Nos violões, Franco Você machuca demais Esse meu coração Depois enxugando, sorri Pedindo, pegando Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas suas mãos Queria poder dizer não E não te procurar Cumprir todas as vezes que digo Que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Mais gostoso Mais gostoso Demais Vem bem Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Fica louca Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoe você Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Eu te amo demais A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Fica comigo Da beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menina é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira a calça jeans Bota o fio dental Morena você É tão sensual Tira a calça jeans Bota o fio dental Morena você É tão sensual Na areia Tem magia A nossa cor Tem magia A nossa cor No rádio Nosso som Tem magia A nossa cor Barrom, bombom Nossa cor barrom Barrom, bombom Barrom, bombom Nossa cor barrom Barrom, bombom Barrom, bombom Nossa cor Barrom De Bahia ao vivo! Barrom, bombom